O que é isso? O amigo aqui do canal Carlos Cibero que me chamou aqui no Whatsapp, beleza? Ele mandou esse bug aqui pra mim, então os créditos vão totalmente pra ele aí, foi ele que descobriu, tudo bem? Ele me chamou aqui, explicou como é que funciona e eu vi aí que é diferente e decidi trazer pra vocês, beleza? Primeiramente aí ó, pra você poder tá fazendo esse bug aqui, tá vendo na base dos motoqueiros, vai ter duas opções lá de você escolher a missão Que é o modo agressivo e o modo furtivo, você vai escolher a opção de modo agressivo, tá galera? Aí vai ter uma missão lá do modo agressivo que é pra você procurar um bêbado, sei lá, aquele carinha que fica aqui no bosque nível 2 aqui, tá? No bosque de calcário aqui Aí o que acontece? Você vai ter gasolina infinita e você também vai ter esse whisky aqui infinito, tá? Eu vou explicar pra vocês como é que funciona, antes disso deixa eu já, eu não abri isso aqui em vídeo, pacote de presentes aí que a Kefir entregou, ó Então aí com a máscara e tudo mais, deixa eu já pegar essa recompensa aqui Eu ainda não tinha feito, não tinha aberto aqui essa caixa de recompensa, vamos colocar aqui a máscara pra ver como é que fica, ó Tá vendo? Então até aí no jogo tá tendo máscara aí, né galera? Então vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona Você vai entrar aqui no mapa, beleza? E vamos lá Aí chegamos na parede de calcário, bem de frente a moto dele aqui, ó Então você não vai procurar o... aquele carinha lá, o... o baby do lá que eles ficam pedindo, né, na missão Você vai abrir aqui a moto, beleza? Ó lá, já veio mais três whisky aqui, ó Tô com nove, você vai retirar toda a gasolina da moto, são seis vidrinhos aí Você vai sair do mapa, beleza? Deixa eu já colocar aqui, ó É, deixa eu pegar mais gasolina Beleza? Vou deixar tudo aqui E agora você vai sair do mapa, ó Beleza? Saiu aqui fora do mapa, o que você vai fazer, ó? Você vai ir correndo Agora aqui nas pedreiras de calcário, beleza? Você vai andando, vai correndo, vai dirigindo Mesmo dirigindo, gastando a gasolina O ganho que você vai ter É... vai compensar, então beleza? Ó, vou voltar aqui, vou colocar pra ir correndo mesmo Beleza? Aí você gasta aí a sua... as suas propagandas, né? Pra poder assistir aí ganhando energia Beleza? Não precisa entrar Aí você volta pra cá, ó Tá? Então você faz esse procedimento Ou vai deixando o personagem andando Vai... pode fazer com a... gastando a gasolina mesmo Se eu não me engano, vai... aqui onde tá 90 Dá uma diferença de quatro ou cinco pontos aí Então vai compensar mesmo você gastando a própria gasolina Pra ficar indo no mapa pro outro, tá? Então vou entrar aqui de novo e mostrar pra vocês como é que funcionou Beleza? A gente já voltou aqui, ó É... agora saímos do outro lado do mapa Ó, o carinha tá aqui Não vai lá falar com ele Não resgata Peraí que vai vir... opa, mano Viu logo o tóxico aqui Beleza? Já foi eliminado Vamos lá atrás da moto Ela fica aqui nesse canto Sempre fica aqui, ela não muda Beleza? Então só vim aqui pegar as coisas dela Já era, ó, mais três uísque, ó E você vai pegar mais gasolina aqui, ó Mais seis, foi pra doze, ó Beleza? Agora é só sair do mapa e fazer o mesmo procedimento aí, ó Deixa eu encher aqui a energia, vou sair do mapa Aí faz o mesmo procedimento, ó Beleza? Aí você vai lá, pega... recarrega a sua energia no curandeiro Que ele te enche os 200 de energia Vai usando as suas propagandas aí Quando tiver... já acabar a energia aí Mas dá pra pegar muita gasolina antes, hein É, se você estiver usando o disquete também A caixa do disquete, ela fica bem no meio aqui Você vai gastar bem menos aí Se caso você for abrir um disquete aí Então vamos lá, de novo É, aparecemos aqui de novo O bom desse daqui É, tem outro bug também da gasolina infinita Que lá tá no canal do Twister Games 2019 Vou deixar o link aí do canal deles Pra você poder tá vendo aí É, o vídeo dele, do modo que ele fez Beleza? Tem outro modo aí que dá pra tá fazendo Eu tô mostrando aí Um que você não precisa Tá indo lá na placa ficar trocando, né Porque o... o... o que ele fez também é bom Mas tem que ficar indo na placa Aqui, ó Já juntamos aí bastante gasolina Beleza? Aí dá pra você ficar fazendo aí Um monte de vezes Deixa eu colocar essa gasolina lá E eu vou sair do mapa Aí você vai fazendo aí Infinitamente Vai pegando bastante Desse whisky aí também Beleza? Aí galera Na descrição do vídeo aí Vai ter o link do aplicativo aí Do TikTok Tá? Você... pra você poder tá ganhando dinheiro em casa Aí assistindo vídeos Essas coisas Beleza? É só você baixar Colocar o meu código Que eu ganho dois contos E você ganha um real e dez Beleza, galera? Aí, ó Show de bola Já tem quinze whisky, ó Você pode ficar fazendo isso Quantas vezes que você quiser Ó, deixa eu sair aqui do mapa de novo Aí fechou A gasolina já tá quase cheia ali O tanque, ó Pode ver Agora eu vou deixar aqui O personagem andando, beleza? Aí dá pra você fazer esse procedimento aqui, ó Deixa o personagem andando Quando chegar aqui Você coloca pra ativar as notificações, né? No seu jogo O jogo te notifica Você entra E coloca ele pra andar lá de novo Então, aí Fazendo desse jeito Vai ser super econômico, tá? Você não vai gastar energia nenhuma Ou caso você gastar suas energias Tudo Aí você faz assim Beleza? Então Comenta aí o que vocês achou Se inscreva aí no canal Que nós já tá com quase quatro mil inscritos aí Beleza? Então Tô vendo no Analytics aqui Que muitas pessoas que assistem Dá like aí nos vídeos Não é inscrito Então se inscreve aí Tá chegando a quatro mil inscritos aí Rapidão Então tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.